Foi Deus quem mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma o meu jardim É pura magia O seu abraço vem Me faz delirar Com seu jeito de amar Meu, meu O teu beijo tem Meu, meu Seu desejo tem Meu, meu Meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre Seu olhar me cita Deixa meu corpo em chamas Eu vou às alturas Quando você me ama Doce prazer Só você Só você tem o tom De me seduzir E de me fazer feliz Tem mel, mel O seu beijo tem Mel, mel Seu desejo tem Mel, mel, meu Meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Para sempre, Mara E para sempre te amarei Eu e todo o Brasil Para sempre Para sempre te amarei Eu e todo o Brasil Infinitamente Prazer te receber aqui, viu? Poxa Estou, estou suando de emoção, gente Mel, mel O teu beijo tem Mel, mel Seu desejo tem Mel, mel Meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver De todos os anos Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre te amarei Para sempre É Mara Pavanelli E a gente tá sempre Fui, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai